Ô, mano, eu tive uma torção na bola. Eu tive uma torção na bola. Eu já tive também. Mas a sua voltou sozinha ou operou? Como é que torcei a bola? A minha quase que eu operei. A minha eu operei, velho. Eu tava vascularizado, tá ligado? Tipo, eu tinha tomado um pré-treino e ele dá um vasodilatador. Então eu tava com as veias correndo. Não, não. Não, viado. Era pré-treino mesmo e ela tava vascularizado. Tô ligado. O cara é foda aí. Se o moleque não vale o pau que chupa essa porra aqui. Ele é assim, ele é assim, mano. E aí, vascularizadão, foi dormindo. Eu fiz assim, ó. Pum, virei a perna. Mano, a minha bola foi assim. Duas voltas dentro do saco. Só que eu não senti na hora ali. Eu senti um... Mas eu continuo dormindo envergado. Dia seguinte, a hora que eu acordei... Você tá ligado que a bola vem daqui, assim, né? É um nervo que puxa do meio da barriga. A hora que eu acordei, que eu estiquei... Nossa, parecia que tinha um anão pendurado no meu saco, assim, ó. Eu falei, nossa! Caralho, eu não tô com... Aí fui no médico e fez um raio-x. Fez a tomo lá, não era nada. Aí ele falou, ó. Toma anti-inflamatório dois dias. No terceiro dia, eu chorava pra andar. Mano, eu andava assim, abaixado aqui. Eu parecia um bonequinho. Eu juro por Deus. Eu andava de lado aqui, assim, mano. Com a sacola parecendo um bagulho. Não inchou, mas, mano. Doendo muito. Aí eu fui terceiro e falei, mano. Não dá mais pra viver com isso. Ou você corta meu saco. Ou, velho, não sei o que você faz. Me abre aí, me ralga. Faz o que você quiser. Aí ele chuta. Eu vou fazer mais uma chave. Arranca a minha bola. Jura por Deus. Não uso pra nada essa merda. Arranca essa bosta, mano. Já tava aí. Eu chorava pra andar, mano. Aí ele falou, ó. Não dá pra ver, mas, velho. Com a dor que você tá sentindo, vamos abrir. Como eu tinha comido, não podia tomar anestesia geral. Porque você vomitar, você não tem reação. Então você engasga com o vômito. Então, quando você não tá em jejum pra cirurgia, tomei a hack direto na espinha. Minha perna, meu corpo morreu da cintura pra baixo. E o cara abriu minha bola comigo acordado. Abriu meu saco e eu troquei ideia com médico. E aí, doutor? Tava virado ali. Véio, se você demorasse mais umas quatro horas, a gente ia ter que fazer remoção da sua bola que tava necrosando. De tanto tempo que tava parado com os bagulhos invertidos. Ele falou, tá rodado três voltas no bagulho. O cara embramou a bola. Aí abriu, abriu, desmorou, costurou a bola no saco e fechou. Aí calma que tem só o desenrolo desse bagulho. Não, por favor. Por favor, tá emocionante. Tomei lá 15 pontos no saco e tal, não sei o quê. Caralho, que saco, hein, viado? Mano, sacoleta. Caralho, 15? 15 pontos pequenos. Saiu do rebaixamento. Só um pouco, viado, que isso? E a sacolinha é reduzida, vou te falar a verdade. De ponta a ponta no saco. E o saco, mano, pra quem é homem, tá ligado. E a mulherada que acompanha os homens de perto, tá ligado também. A gente dorme de um jeito e acorda do outro, né? A maioria das vezes. Então, o bagulho dilata muito a pele, tá ligado? Ela estica e volta muito. Então, é muito ruim de cicatrizar. Aí tava um mês já com o bagulho. Já faltando poucos pontos pra cair e tal. Falei, vou fazer o primeiro trampo físico. Eu fui fazer a inauguração de uma marca lá nos carfres. De uma gruta que tinha feito o catálogo de roupa pros caras. Certo. Vou fisicamente. Bagulho, tomava um e lavava e passava a pomada e tal. Fui tirar o esparadrapo e arranquei dois pontos. Ai! Os dois últimos pontos. E comecei a sangrar. Falei, puta, mano. Indo pro trampo. Aí eu liguei pro meu empresário da época. Ele era do goi. Ele era ex-goi, tá ligado? Aí eu falei, ô, mano, quando cê facada, tira os bagulhos, como é que cê faz? Aí ele falou, nah, se não tivesse overtape, nós toca Super Bonder. Eu falei, certeza? Ele falou, certeza. Mano, pensei duas vezes. Vai tomar no seu copo. Dei duas gotas de Super Bonder no saco, nunca mais abriu. Juro por Deus, velho. Caralho. Cessou o sangramento na hora. Você tá de palhaçada. Juro por Deus. Não inflama, mano. Se cortou, Super Bonder na sacola, mano. Juro por Deus. Caralho. Ó, eu tossi minha bola também. Isso é mais comum do que normal, mano. É normal esses papo de idiota aqui, só pra saber. É mais comum do que normal? Legal. Esse moleque é um filósofo contemporâneo mesmo. É mais comum do que normal isso aí. Nem é normal, é comum. Porra, isso é tão comum que é normal, pra você entender. Os caras vão colar. Mano, mas... Mano, na moral, quando ele fala esses bagulhos, o bagulho bate em mim de um jeito. Mas da onde que ele tirou isso? Mano, é tão normal que é comum isso. Mano, mas ele falou na moral. Isso aí é mais comum do que normal. Falou sério. Falou sério. Falar de bola, eu falo de propriedade. Eu recebi de um dia. É mais comum do que normal. Esquece. Falar de bola, eu falo de propriedade.